Começando a nossa vitrine, aprenda e faça que hoje traz a técnica do amigurumi, que veio pra ficar, né? Fala a verdade. Eu acho as peças lindas. A gente pode fazer peças criativas, modernas, versáteis, que servem também de lembrancinha, como o Dino Baby. Gente, olha que coisa mais querida, tudo sem costura. Quem vai ensinar pra gente é a Juliana Penhorati. Ah, e que vai dar uma dica bem bacana também, pra você fazer a troca de cor perfeita. Confira agora. Hoje, Juliana Penhorati nos ensinará a fazer um lindo Dino Baby na técnica do amigurumi. Para essa peça, você precisará de... Fio amigurumi pelúcia, na cor Hortência, referência 2137. Fio amigurumi soft, na cor Tijolo, referência 4140. Fio rubi preto, para bordar. Olhos de segurança preto, 8 milímetros. Agulha de crochê, 3 milímetros e meio. Enchimento, tesoura e agulha de tapeçaria. Gente, coisa mais linda esse Dino Baby. A Juliana ensina maravilhosamente. Bem, bem-vinda. Muito obrigada. E ele... Que bom receber você também, mais uma vez. E esse Dino, ela tava me explicando, esse amigurumi, na verdade, ele não tem costura. Não tem costura. Uma coisa que as minhas seguidores e as minhas alunas reclamam ou têm dificuldade é justamente na costura. Então, eu fiz uma peça totalmente sem costura. Então, você começa e termina a peça assim já. E o jeito que a gente vai fazer essa parte aqui de cima também não é costurar. A gente vai fazer direto na peça. E fica lindo demais. Ficou muito fofinho. Ficou fofinho. Deixa eu aproveitar antes que minha cabeça louha e esqueça. Ó, sem querer querendo, eu estou de rosa e Juliana também. A gente não combinou nada. Não combinamos. E é a cor do mês de... Outubro. Outubro rosa. Então, a partir de que idade? Porque eu já faço há muitos anos. Não sou mais tão novinha. A partir de 35, eu acho. Você já fez? Ainda não. É bebê ainda? Acabei de fazer 36, não estou no tempo. A partir dos 35 anos de idade, meu amorzinho tem que fazer a mamografia. Eu já fiz o mês de setembro, até eu coloquei nos meus stories, o dia que eu fui fazer. O meu médico sempre pede pra fazer a mamografia e também faz ultrassom mamário, né? Porque caso aconteça alguma coisa com você, fazendo o exame, você pega logo no comecinho e é claro que você vai ter uma baita chance de cura. Então, faça mamografia anualmente. O Cláudio, esse mês de outubro tá saturado de gente. Espera passar o túmulo e faça no comecinho de novembro. Mas não deixe de fazer. Sem querer querendo, a gente vestiu a cor do mês de outubro, claro, né? Falando muito bem dessa campanha, que eu acho que é uma ajuda. Quanto mais falarmos, muito melhor, né? Tá? Então, Promete, maminha. Faça aí a sua mamografia, já marca hoje mesmo. Combinado? A partir dos 35 anos de idade. Eu fiz porque eu tô com 36. Ai, que mentira! Faz tempo. Bom, vamos lá começar logo a nossa peça, senão a gente fica aqui brincando e ralentando e falando, na verdade, uma coisa muito séria. Você vai começar com que parte dele, Ju? A gente começa por aqui, ó, pela cabeça, pelo rostinho. A gente começa pelo rosto e aí depois vem pro corpo, tudo uma peça só, tá vendo? Então, aqui, a gente vai começar o trabalho como qualquer amigurumi. Então, começa com o anel mágico, faz seis pontos dentro do anel mágico, depois você faz seis aumentos, tá? E aí, você vai seguir a receita, porque aqui é só quantidade de pontos, né, de aumentos. Depois faz uma parte reta, aumenta mais um pouco e aqui pra fazer o pescocinho diminui. E aí, a gente já começa a fazer o corpo. O que eu quero ensinar é fazer a patinha, tá vendo? Que a patinha, ela já é junta, não é posturada. Então, o que eu quero ensinar é fazer essa patinha aqui, pra que você tenha uma peça sem costura. Então, aqui, eu já tô com a parte avançada e percebam, ó, que eu não coloquei os olhos ainda, ó. Está sem olhos, porque a gente precisa primeiro fazer as patinhas e eu vou explicar o porquê. Então, aqui nessa carreira, a gente vai fazer um ponto. No ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto pipoca. Então, o ponto pipoca, ele é cinco pontos altos dentro do mesmo ponto e depois a gente fecha todos juntos. Então, vamos lá. Dei uma laçada no meu fio, coloco dentro do próximo ponto, trago uma laçada. Fico com três alças na agulha. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. Esse é o ponto alto. Eu tô fazendo devagarzinho, porque 90% do tempo a gente usa ponto baixo só pro amigurumi. Então, muita gente que só faz amigurumi, às vezes não sabe o ponto alto. Então, por isso que eu tô explicando, mas é um ponto bem comum do crochê, tá? Então, eu vou fazer mais quatro, ó. Então, mais um ponto alto. Então, agora eu vou fazer um pouco mais rapidinho pra gente poder aproveitar o tempo e explicar as partes mais importantes dessa fofura aqui, ó. Fiz quatro e aí fiz cinco. O cuidado que tem que ter na hora de fazer o ponto pipoca é fazer os cinco pontos dentro do mesmo ponto, não pular pro próximo, tá? Então, tá aqui, ó. Tirei da minha agulha, deixei essa alça larguinha. Eu vou colocar minha agulha no primeiro ponto alto feito. Ah, não tô enxergando. O que que você faz? Você conta de trás pra frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vou colocar aqui a agulha no primeiro ponto alto feito. Coloco de volta essa alça na agulha, ó. Puxei. Trago essa alça e faço uma correntinha. Eu tenho aqui já a primeira patinha pronta, ó. Tá? Vou fazer quatro pontos baixos. Na hora de fazer quatro pontos baixos, tem que tomar cuidado pra não pular esse ponto que tá bem pertinho do pipoca. E aí, vou fazer um, dois, três e quatro. Repito novamente o ponto pipoca. Então, vamos aprender de novo, ó. Então, eu vou fazer cinco pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, fiz um, fiz dois, três, quatro. E aí, falta só mais um e cinco. E a gente tem como se fosse um lequinho, ó lá. E agora, o que a gente vai fazer? A gente fecha ele. A gente junta ele pra que fique uma bolatinha. Por isso, é uma pipoca. Então, eu coloco a minha agulha. Tirei ali da alça. Coloco a minha agulha no primeiro ponto alto feito. Volto com a alça pra agulha. Puxo essa alça. Faço uma correntinha. Eu gosto de fazer a correntinha pra ficar mais fácil de trabalhar em cima desse ponto pipoca, tá? Mas tem gente que faz sem e não tá errado. É só um jeito diferente. E aí, eu continuo a minha carreira fazendo só pontos baixos. Então, como eu tenho, numa mesma carreira, ponto pipoca e ponto baixo, ele fica ainda mais saltado. Então, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. As patinhas, elas já estão aqui, ó. Por que que eu ainda não coloquei os olhos ainda antes de fazer os pontos pipoca? Porque se você coloca, segue a receita pra colocar o olho na carreira que eu tô indicando na receita e você não fez ainda as patinhas, pode ser que você coloque o olho de um jeito que a patinha não fica pra baixo. Então, você vai ter que posicionar as patinhas pra baixo pra poder colocar os olhos no rosto. Então, eu não posso colocar em qualquer lugar. Eu tenho que primeiro saber onde vão ficar as patas, tá? Então, você vai só inserir depois, né? O que você faz? Você vai inserir os olhos. Agora, eu vou ensinar uma outra parte que também é sem costura, para a alegria das amigurumeiras desse Brasil. O que facilita, acaba fazendo uma produção mais rápida. Muito mais rápida, exatamente. E fica mais lucrativo, né? Um dino como esse, se a gente colocar pata e rabo, teriam duas costuras da pata dianteira, duas da traseira e mais o rabo. E mais essa parte aqui de cima. Então, do jeito que eu fiz aqui, você começa e termina o trabalho, faz a parte de cima, arremata e tá pronto. Ó, que excelente. Então, eu vou abrir aqui o meu fio. Enquanto ela abre o fio, ela tá usando esse fio amigurumi, é o Pelúcia. E ele é muito interessante, porque ele traz um brilho, sabe? Na medida certa, fora a maciez no toque. Aí, eu conversando com a Ju, é da Círculo, né, gente? Claro. Ela falou, Cláudia, tem gente que usa esse fio para fazer almofada, que traz esse aconchego gostoso também. Bolsa para as menininhas. É um fio espetacular. Fora outros fios que a nossa Círculo coloca com tanto carinho, para você que adora essas artes manuais. O crochê, o tricô, o que você fizer. Então, acesse o site da Círculo. Tem um aplicativo que é o Love Círculo. É maravilhoso. Tem vários e-books de graça. De graça, aquele material. Gente, é um aplicativo. Tem alguns e-books meus lá. Tem? Tem publicados. Linda, baixa. E lindão também, tem homens que fazem crochê, tricô. Enfim, tem um aplicativo Love Círculo. Tenha no seu celular. Tudo de graça para vocês, tá bom? Em termos de receitas, enfim. E também sigam a Círculo Produtos lá no Instagram, porque tem o IGTV, tem sempre dicas valiosíssimas. E no site tem mais de 7 mil receitas gratuitas de tudo, a decoração do site. Mais de 7 mil receitas? Mais de 7 mil receitas. Tem várias minhas lá. Eu fiz diversas profissões. Estou fazendo todos os signos. Que coisa! Então, tem bastante coisa de graça. A Círculo é demais. Nossa parceira. Muito bom. E uma coisa que eu sempre falo para quem vai usar o fio pelúcia, as pessoas às vezes têm receio de usar porque não conseguem enxergar muito bem porque ele tem esses pelinhos, né? Então, a dica que eu dou, se você olhar esse amigurumi, você consegue enxergar que tem um monte de risquinhos aqui, na horizontal e na vertical. Isso daqui é o ponto. Então, você consegue enxergar, tá vendo? Que tem um monte de... Parece um xadrezinho. Isso é o quê? São os pontos. Então, ao invés de contar o ponto pelas duas alcinhas que a gente está acostumado, tem que contar o ponto por aqui, pelo corpo do ponto. Então, aqui, ó, tem uma carreira, aqui outra carreira, outra carreira. Tá vendo como consegue enxergar o ponto? Então, assim, não tenham medo de usar porque dá para enxergar. Os olhos se acostumam a enxergar. Tem que mudar um pouquinho o jeito de usar. Mas é super possível, tá bom? Boa, Ju! Ó, agora a gente vai fazer... Então, eu estou aqui com o meu fio amigurumi soft. Agora é o soft, tá, gente? Isso, eu misturei. Eu gosto muito de misturar porque, assim, o pelúcia, ele é tão macio que alguns detalhes a gente pode usar um outro fio. A gente consegue usar com o fio amigurumi normal, com o fio amigurumi pelúcia, com o soft, tá? Então, aqui, como eu queria que ficasse mais em pézinho, né, essa parte aqui, então, eu usei o amigurumi soft. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar a agulha, ó, atravessando a carreira. Olha lá. Tá vendo? Atravessei a carreira. Eu trago uma laçada da cor que eu quero fazer, né, que aqui é esse tijolo aqui, ó. Faço quatro correntinhas. Três, quatro. Tá? Eu vou pular a última correntinha que eu fiz e vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, eu faço um meio ponto alto, ó. Então, o meio ponto alto é o quê, ó? Lacei o fio, coloco dentro do ponto, trago uma laçada. Eu fico com três na agulha, laço e tiro todo mundo. E agora, na última correntinha feita aqui, eu faço um ponto alto. Então, tiro dois e tiro dois. Aí, eu vou pular duas carreiras e vou atravessar novamente a outra carreira, ó. Pulo duas, coloco a agulha e prendo com um ponto baixíssimo. E aí, eu já tenho a primeira partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, você pode começar daqui, você pode colocar um pouquinho mais pra baixo. Aí, você que determina, tá? E aí, ele fica assim. Então, você repete quantas vezes você quiser, né? Até aqui, você pode colocar menos, pode colocar mais, pode começar da cabeça. Eu gosto mais assim, só no corpinho, tá? E aí, você repete isso até o final, arremata o fio e tá pronto. Aqui, no caso, você trouxe dois que estão aqui na bancada e você fez diferente, né, Ju? Sim, são modelos diferentes. Esse outro é um Triceratops, nome é mais difícil do que o próprio amigurumi, tá? Triceratops. É, isso é uma receita gratuita que tá lá no meu Instagram, tá? Arroba Amigo Jume. Lá também eu dou várias dicas pra que seu amigurumi seja um sucesso, tá? Ele também é basicamente sem costura, só essa parte de cima da cabeça que é costurado, mas ele segue o mesmo raciocínio desse Dino Baby que a gente tá fazendo aqui. Esse que você acabou de ensinar, como ele não tem costura, a gente faz mais rapidamente, né? Com certeza. Você tem uma ideia de quanto a gente consegue vender? Olha, eu venderia por uns 70 reais, porque assim, o fio amigurumi peluça, ele tem um valor agregado maior, porque você tem um efeito muito melhor, né? Certo. Então você consegue cobrar um pouquinho mais, porque tem esse efeito. E aí dá tempo de ensinar o bordadinho da boca? Claro! Que é bem simples, ó. Fio amigurumi rubi, que eu acho que fica bem delicado o trabalho. Então eu coloquei o fio aqui, ó, em qualquer ponto, onde você quiser, né, que fazer a sua boquinha. Então você leva de um lado pro outro, eu vou levar aqui pro meio, e vou prender no meio pra que não solte a boca, senão a boca fica saindo, né? A gente quer que ela fique no lugarzinho, bem bonitinho, ó. E aí você tem a boquinha pronta, ó, que fácil. Então é uma peça que chama atenção, que enche os olhos, que tem um efeito legal, e que você faz rápido, com carinho, com detalhes que fazem a diferença. Então arrematei aqui, ó. Cortei, cortei, e aí tá pronto. Aqui não deu tempo de terminar, mas é super rápido. Mas é o processo, é o mesmo. É o mesmo. Porque a gente vai ter um tempo com a Juliana pra ensinar a troca de cor perfeita. Por falar em fios de qualidade, círculo, promoção, preço bom, no mês de outubro tem pra vocês, no aniversário da vitrine do artesanato. Vamos começar por onde? Isso aqui é bárbaro, pra você presentear, se presentear. Olha que belezinha. É uma embalagem, que no caso, é um coelhinho. Aí vem todas as ferramentas pra você confeccionar no amigurumi esse coelhinho. Enchimento, par de olhos, as agulhas, a fibra, inclusive as cores de fios que a Círculo utilizou e colocou aqui nessa foto que tá aqui envolvendo, né? O nosso, toda a nossa embalagem. Aí no caso, gente, olha que bacana. Kit amigurumi bichinho de R$ 33,90. Sabe quanto você vai pagar? R$ 19,90. De R$ 33,90 por R$ 19,90, gente. Tá hiper em conta. Pra você dar de presente, é uma belezinha. Porque vem tudo completinho. Aí eu tenho também outros fios amigurumi. 125 gramas de R$ 15,69. As cores estão lindas, não? Por R$ 11,98. Eu tenho que pegar tudo com as mãos, você já me conhece. Olha que cor de verde. R$ 11,98. Uma leva de baciada. Tem o branco, que não pode faltar. Tons de rosa. Nossa, essa cor aqui parece a cor da minha roupa. Que é um goiaba com salmão. Diferente a beça. Aqui é o amigurumi 125 gramas. Aqui é o fio amigurumi maxi 135 gramas. Preço promocional arrasador. Esse é o maxi. É um fio um pouco mais encorpado, tá? Importante ter também essa variedade na sua casa. R$ 13,50. R$ 13,50. Você só vai encontrar esse preço aqui na vitrine do artesanato nesse mês de aniversário. E pra fechar com chave de ouro, fica aí meu bonitão. Nós temos aqui nesse cantinho meu, ó. O amigurumi pelúcia, Ju. Ó. Ai, se não colocasse na oferta hoje. Olha cada cor menina. Olha esse tom de azul que você usou praticamente. Olha esse tom de verde que tá lindo. Tem o amarelo. Tem o cinza fechado. Mas olha esse azul. Que espetáculo. Fio amigurumi pelúcia. De R$ 16,90. Tá certo, Israel? Se eu não tá falando, eu vou mandar falar bobagem aqui. De R$ 16,90 por R$ 14,99. Uma copa de baciada é R$ 14,99. Vai tá preço bom, hein, Ju? Com um novelo desse faz pelo menos dois dinos. Com esse novelo? Dois? Pelo menos dois. R$ 14,99. Mas liga agora no 0800 380 2000. 0800 380 2000. E compre pelo WhatsApp agora. 11 966 335 510. Lembrando que no site da Vitrine do Artesanato tá sim de ofertas com preço de fábrica durante esse mês de outubro, aniversário 13 anos de Vitrine do Artesanato. Eu tô falando aqui, a gente tem que correr, por isso que ligue no 0800 380 2000 ou mande o WhatsApp, que a central de atendimento vai falar tudo de novo que eu acabei de falar aqui pra vocês. Agora a Juliana Penhorati vai ensinar a troca perfeita de cor. No caso, no amigurumi também, é isso? É isso, no amigurumi mesmo. Porque o que acontece, ó, esse daqui é o jeito natural que fica quando a gente troca de cor. Então eu comecei aqui com esse laranja, que é o coral, na verdade, e aí troquei pro amarelo. Então quando você coloca uma cor de cima da outra, eu vou usar aqui cores bem contrastantes pra o pessoal ver mesmo. Então tá vendo que fica uma marquinha aqui, ó. O que é natural. Então se você tá fazendo, por exemplo, uma raposa que tem a ponta do rabo de uma cor e o rabo de outra cor, isso daqui parece que é uma transição do próprio pelo. Mas como você vai fazer, por exemplo, uma bermuda, que é tudo junto, que você quer que fique bem marcado, é um outro jeito de fazer. Ok. Então aqui, aqui também, ó. Aqui tá exatamente a emenda, tá vendo? Esse aqui é o jeito mais simples de fazer a troca de cor e é o que fica mais marcado. Tá vendo que fica um degrau? Uhum. Então o que eu vou ensinar é como diminuir esse degrau e a troca de cor perfeita, que fica bem retinho. Tá. Então vamos lá. Aqui eu já trouxe essa parte avançada. Então eu fiz o meu último ponto aqui. Vou puxar. Cortei o fio, puxei, ó. E aí tá vendo, ó, que aqui fica um degrau. Então aqui é o primeiro ponto feito dessa carreira e aqui é o último ponto dessa carreira. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é diminuir esse degrau. Sempre vai ter degrau, porque no caso do amigurumi, a gente trabalha em espiral. Então a gente não tem fechamento de carreira. A gente trabalha sempre em espiral, então fica sempre um degrau. Então o que a gente faz pra diminuir esse degrau? Eu vou pular o próximo ponto, que é o primeiro ponto dessa carreira. Vou colocar a agulha embaixo das duas alcinhas do próximo ponto. E levo esse fio lá pra trás. Vou passar esse fio no meio do último ponto feito e levo lá pra trás também. Então o que eu tô fazendo aqui, ó, é criando exatamente as duas alcinhas do ponto. E aí eu passo por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto e levo lá pra trás pra dar o acabamento. E aí, ó, o que acontece? Eu criei uma inclinação entre o primeiro e o último ponto. Isso faz com que o degrau fique menor. Ok. Então, parece difícil, mas quando você tá com a agulha na mão e o trabalho, acompanhando o que eu falei, você consegue fazer, tá bom? Então como vai ficar gravado, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem isso, né? Pra vocês aprenderem essa dica aí de acabamento perfeito pro seu amigurumi. Agora o que eu vou ensinar pra vocês é o seguinte. Ao invés de fazer ponto baixo, que é o que aconteceu aqui, ó, eu fiz ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer pontos baixíssimos primeiro, pra depois fazer ponto baixo. Então eu vou colocar minha agulha aqui, ó, no último ponto feito e eu vou pegar somente a alcinha de trás. Vou prender o meu fio. Vou puxar uma alcinha, ó. E vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo nela toda, pegando sempre na alcinha de trás. Então ponto baixíssimo é o que, ó? Você coloca a agulha dentro do ponto, traz uma laçada e já passa pela alça que tá na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Então, ó, coloca a agulha dentro do ponto. Nesse caso aqui eu tô colocando só na alcinha de trás. Traz uma laçada e passa pela alça que já está na agulha. E vou fazer isso na carreira toda. Então vou dar uma aceleradinha aqui. Vou ligar o modo turbo. Só pra gente poder aprender a próxima carreira. E aí, que dica que eu dou nessa etapa aqui, ó, você não faça pontos baixíssimos muito apertados, o que é muito comum de acontecer, tá? Então você vai trazer a laçada, ó, você traz a laçada, dá uma afrouxadinha, depois você fecha o baixíssimo. Então, ó, traz a laçadinha, dá uma afrouxadinha e fecha. Agora, eu vou fazer a próxima carreira inserindo a agulha dentro do ponto baixíssimo. Por isso que não pode fazer muito apertado. Então, ó, eu vou colocar a agulha dentro do ponto baixíssimo. Opa, escapou. Agulha dentro do ponto baixíssimo, trago uma laçada e já faço ponto baixo normal. E aí, eu vou fazer isso na carreira toda. Eu vou fazer alguns pontinhos aqui pra vocês verem o efeito. Então, quando você for colocar, você tem duas opções. Ou colocar na alça somente do ponto baixíssimo e fazer o ponto. Ou você coloca na alça do ponto baixíssimo e também na carreira anterior. Eu gosto mais assim porque fica mais firme. Mas não está errado do outro jeito. Você vê o que é mais fácil, o que é mais viável pra você. Então, vou fazer alguns pontinhos. De acordo com o que a gente quer, né, Ju? Efeitos que a gente quer obter também. Então, assim, quando eu faço um boneco, por exemplo, que está de camisa. E aí, a manga dele, né, a divisão entre o braço e a manga, eu quero que fique bem certinha. Aí, eu uso essa troca de cor. Então, normalmente nos bichinhos, raposa, panda, eu uso a troca de cor normal porque eu acho que atende super bem. Mas pra fazer vestuário, uma bonequinha de vestido, uma bonequinha que tem a manguinha, eu gosto dessa troca aqui, ó. Então, tá vendo que fica uma linhazinha bem retinha aqui, ó? Olha a diferença. Olha isso, sensacional. Perfeito. Então, assim, não é que essa está errada. São efeitos. Efeitos diferentes. Então, o que você quer pra sua peça? Você usa uma ou você usa outra. Se fosse uma raposa, eu usaria assim. Se fosse uma roupinha, um boneco de bermuda ou uma blusinha, eu usaria essa porque marca exatamente o braço e a blusa, por exemplo. Então, depende do efeito que você quer. E aí, você trabalha normalmente. Às vezes, na receita, não vem pra você fazer essa troca de cor. E aí, você pode fazer por conta mesmo. Então, a única diferença é fazer uma carreira a mais. Então, se tá assim, troca de cor e faça 24 pontos baixos e você quer esse efeito, você, antes de fazer esses 24 pontos nessa carreira, você faz os 24 pontos baixíssimos antes de trocar de cor. E aí, você tem esse efeito aqui. Aqui, nesse caso, eu deixei uma alcinha aqui pra fora. Então, você consegue ver. Mas você pode também não deixar essa alça, que é um outro tipo de troca que a gente pode também depois ensinar. Então, aqui a gente tem essa divisão bem marcadinha, que eu acho linda. Sensacional. Não é? Esse é o soft? Esse é o amigurumi tradicional. Esse é o tradicional, que é o outro fio fantástico da Círculo também. Mas você pode fazer essa troca de cor com qualquer fio. Tanto que eu não me atentei a cores, né? Eu escolhi cores contrastantes pra que vocês vissem exatamente essa troca mesmo. Gente, não deixem de acessar a Círculo nas redes sociais. Tá lá, tem um site maravilhoso. Tem no Instagram, arroba a Círculo Produtos e tem o aplicativo, meu bem, Love Círculo. Assim de receitas, tudo, e-books, tudo gratuito pra vocês. E por falar em Círculo, que é uma grande parceira da vitrine do artesanato, nesse mês de outubro, a nossa vitrine completa 13 anos e quem ganha o presente são vocês com várias ofertas e promoções. Aqui, olha que belezinha pra fazer esse bichinho que aqui está. Vai tudo dentro, gente, os enchimentos, os olhinhos, as agulhas, os novelos correspondentes à cor. Chama-se Kit Amigurumi Bichinho. Então, pra você presentear, tá com preço super bacana, de R$ 33,90, nesse mês de aniversário, R$ 19,90. Eu falo nesse mês, mas se acabar no estoque antes, acabou, viu? R$ 19,90. Aqui, ó, desse meu ladinho, fio Amigurumi cores variadas lindas, 125 gramas. Sabe quanto, promocional? De R$ 15,69 por R$ 11,98. Esse já é o fio Amigurumi Max. Lembrando que o nome é Amigurumi, mas vocês podem fazer outras peças, até de vestuário, com esses fios que fica super bonito. O Amigurumi Max, 135 gramas, tá com preço arrasador, promocional de R$ 13,50. E aqui, que é o Amigurumi Pelúcia, que tem uma consistência linda, cores vibrantes, e deixa o seu Amigurumi ainda mais terno. Lembrando que dá pra fazer almofadas também, bolsinha pras meninas. Preço promocional Amigurumi Pelúcia, de R$ 16,90. Ai, que cor linda! Por R$ 14,99. Faz o seguinte, entra no site da Vitrine do Artesanato, pra você saber ainda mais sobre esses fios, e conferir outras ofertas. Tem produtos lá, preço de fábrica, vitrinedoartesanato.com.br. E pra comprar todos esses fios, com esse preço promocional, nesse mês de outubro, manda um WhatsApp agora, no 11-966-33-5510. 9-66-33-5510. 11 na frente. E claro, ligação gratuita. 0800-3802.000. Vamos ficando por aqui, Juliana Penhorati, maravilhosa, está no Instagram como Amigo Jume. Isso, Amigo Jume, arroba Amigo Jume. Lá tem diversas receitas gratuitas, tem dicas, e eu dou sempre dicas aí pra quem quer melhorar seu Amigurumi. Sabe tudo e mais um pouco. E mais um tanto. Outubro rosa, hein? Tamo lá. Beijo, Ju. Beijo, até. Gente, obrigada. Até. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.